Se você não quer gastar com produtos novos agora no inverno, mas quer manter a sua pele hidratada porque ela tá muito ressecada, esse vídeo é pra você, puxe sua cadeirinha, se assente, tenho certeza que você vai gostar. Eu me chamo Simone Sá e esse canal aqui é especial pra mulheres e mulheres de pele madura, mulheres que querem se amar, mulheres que querem se cuidar, não importa a sua idade, não importa quem você seja, seja bem-vinda porque a gente fala sempre de tudo um pouquinho por aqui. Meninas e meninos, eu tenho certeza que você sofre no inverno, não é assim? Porque eu também. Muda a estação, a pele fica ressecada, a minha pele é mista, então essa parte aqui ela sempre fica legal. Mas aqui começa a ficar ressecado, incomoda, as cutículas ficam mais secas, tudo muda. E o que a gente quer fazer? Simone, eu não quero perder aquele hidratante que eu já tenho, que eu já uso, né? Eu não quero gastar. Se você pode gastar, troque por um hidratante mais pesado porque a sua pele vai gostar. Se você não quer gastar, você vai pegar o seu hidratante normal e vai incrementar esse hidratante. O que você pode fazer? Você pode pegar o seu hidratante, da sua preferência, aquele que você gosta, e incremente esse hidratante. Coloque óleo nesse hidratante. Então, uma coisa que eu gosto muito, óleo de rosa mosqueta, tá? É um óleo que eu amo, eu acho que hidrata muito. Ou você pode passar o seu hidratante normal, que você usa no verão, que você não quer gastar. Então, você passa o seu hidratante normal, a sua pele vai precisar de mais hidratação. Então, você pode pegar, por exemplo, um óleo de rosa mosqueta, pode ser óleo de coco, pode ser óleo de semente de uva. O óleo que você gosta pra sua pele, óleo de jojoba. Então, vamos supor que você vai pegar o óleo de rosa mosqueta. Você tem a opção de fazer isso aqui, ó, por exemplo, duas gotas e mistura. É uma opção, tá? Vou dar algumas opções pra vocês. Você passou o óleo e vem, ó, encostando aqui na sua pele. Fazendo isso, você vai trazer um pouco mais de óleo pra sua pele e vai selar a sua skincare. Não tem problema nenhum fazer isso aqui, tá? Ó, vocês viram que eu passei pouquinho? E vai selar a sua pele. Pode fazer a mesma coisa. Aqui no colo eu já passo direto e já besundo isso aqui, porque é uma parte bem ressecada, né? Então, essa é uma opção que você pode fazer. Outra opção também que você pode fazer é pegar o olhinho, por exemplo. Pega aqui, ó, uma gotinha. Outra opção. Ah, Simone, só a área dos olhos que eu acho que tá ressecada. Então, ó, passei o óleo e vem aqui, ó. Usando apenas na área dos olhos. Não tem problema. Vai que a sua pele é uma pele mais oleosa e você só quer hidratar a área dos olhos. É uma opção, tá? Então, ó, óleo de rosa mosqueta. Pode ser um óleo de coco. Um olhinho de semente de uva. Um óleo de jojoba. Tá? O que você gosta. Tem esse óleo aqui da Cronos. A linha Cronos da Natura tem alguns óleos. Você vai achar por aí, né? Um olhinho pra fazer bem pra sua pele. Outra opção também é você pegar o hidratante. Ah, aqui eu peguei um da Ceravel. Eu tava precisando de mais hidratação. Esse aqui já é um hidratante bem pesadinho. Mas vamos supor que ele fosse um hidratante leve. Uma outra opção seria isso aqui, ó. Você pega o hidratante. E aí você pega o óleo, ó. Aqui eu vou colocar umas duas ou três gotinhas. Tá vendo? Vai depender do seu tipo de pele, do tanto que você gosta, ó. Mistura no creme, ó. Tá? E aí você vem. Não tem problema. Minha pele vai adorar esse tanto de creme. Tô precisando. Ó. E vem passando na sua pele. Tá? Aproveita pra fazer a sua massagem. Tá, ó. Tudo pra cima. Ó. Tudo pra cima. Tá vendo? Passa aqui também. E mantém essa pele hidratada. Tudo que sobra vem pras mãos. Tá? O importante é você entender que mudou a estação, a pele fica diferente. Chegou o inverno, tem que hidratar mais. Ou você troca por um produto mais hidratante. Ou você coloca óleo na composição aí, tá? Aumenta a hidratação. Pingando o óleo no seu hidratante. Ou pingando na mão, aquecendo um pouquinho. E vim encostando na sua pele. Também é opção. Eu gosto muito, por exemplo, do Bepantol Derma. É... Oi Free. Pra usar no verão. Já agora, no inverno, você pode usar o outro. Você pode misturar os dois. Um com o outro. Que aí ele vai ficar um pouco mais hidratante. E aí você vai adaptando. Conhecendo a sua pele. Você tem que se olhar. Olhar no espelho. Sabe? Ver como é que a sua pele tá. Sentir. Isso faz parte do autoconhecimento e do autocuidado. Isso vai fazer com que a sua pele fique mais bonita. O cuidado que você tem, sabe? Olhar pra si. Olhar pra sua pele. Faz toda a diferença. Pra que essa pele fique bonita. Pra que essa pele responda bem. A uma maquiagem bem feita. A hidratação é a base de tudo. Eu quero que você me conte. O que você faz, agora no inverno, pra cuidar da sua pele? Você usa o óleo direto nela? Você pinga no seu creme? Você troca de creme? Ou você não sabia de nada disso? Me conta aqui. Eu quero saber. Eu amo a participação de vocês. Você gosta desse tipo de vídeo? O que você gostaria que eu falasse mais aqui pra você? Pode me falar. Vai ser um prazer te atender dentro do possível. Naquilo que eu puder, que eu souber. Eu venho aqui ajudar vocês. Tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Não deixe de curtir. Não deixe de compartilhar. Se você não interage com os meus vídeos, o YouTube acha que pra você, ó. Não faz diferença. E para de te entregar os meus vídeos. Então, gostou do vídeo? Deixa um joinha. Deixa um comentário. Assim, sempre o YouTube vai estar te mostrando o meu conteúdo. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês, por ter ficado até aqui. Se cuide. Se ame. Porque você é uma pessoa especial. Porque se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Então, aprenda a ter um caso de amor consigo. A se cuidar. A se amar. Faça isso por você. Você merece. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Até a próxima dica. Se Deus quiser. Tchau.